Renato caiu. Galera, parece que o Renato caiu aí. Vamos esperar ele voltar. Conversar com o Renato é muito bom. Você não precisa... A maioria dos vídeos que eu vejo no YouTube, eu tenho que colocar em 2.5 de velocidade. Eu não tenho paciência pra assistir. O Renato fala muito rápido. Eu gosto muito disso. Isso me deixa motivado pra falar. Isso me alima. Conversar com ele é muito bom. Muito bom mesmo. Espero que ele volte aqui. Parece que ele caiu. Temos um erro aqui. Acho que eu arranquei a porra do fio aqui. Ô, Renato. Mas como a gente tá falando, só pra completar o raciocínio... Não, porra. Sim. Você chegou a ficar ilegal aí? Você conseguiu a cidadania como? Como é que você conseguiu a sua residência? Renato, eu já... Então, eu tava contando essa história e eu esqueci. Eu tive uma profecia, Renato. Eu tive uma profecia. Quando eu tava tentando meu vício de turismo pela primeira vez, eu tentei pela empresa de pedras preciosas trabalhar no Brasil. O primeiro emprego que eu tive no Brasil foi de pedras preciosas. Pra ser sincero, eu trabalhei numa pizzaria que abriu do lado da minha casa quando eu tinha meus 14 anos. Whatever. Mas a primeira empresa que eu tive no Brasil foi de pedras preciosas. Uma empresa do meu tio que vende tumalina, esmeralda, esse tipo de pedra. E eu trabalhei pra ele durante cinco anos. Lá eu aprendi o mercado, aprendi o processo de lapidação, de serra de corte e classificação. Aprendi tudo. Mercado incrível. Incrível. Mas é um mercado que, pra você enriquecer nele, o fator primordial é conhecimento ao extremo e network. Você precisa dos dois. Sem ter um conhecimento diferenciado de network. Você tem que saber, confiar no cara. O cara tem que confiar em você. O produtor, o joalheiro, não sei o que. É um mercado diferente de tudo. O mercado digital, o mercado digital, você... É totalmente impessoal, né? É impessoal. É totalmente impessoal. Agora, o mercado de pedra, se você não tiver uma confiança muito grande, você não vai pra frente. A pessoa tem que confiar em você. E eu trabalhei com ele durante cinco anos, aprendi todo o processo. Fiquei encantado com o mercado. E o que aconteceu foi o seguinte. Quando eu tava tentando meu visto, aos 23 anos de idade, ao migrar pros Estados Unidos, como eu já falei antes, eu vou repetir de novo, minha mãe falou, tem uma pastora que quer orar pra você. Migrar não! Você deu o golpe, você disse que era turista, não era turista porra nenhuma, não é isso ou não? Meteu o visto de turista e ficou até as horas, não é isso ou não? Essa conversa ou não? Não, não, não. É mais ou menos assim. Eu fui dar o visto de turista, fui tentar o visto de turista, eu tava no busão Rio Doce pro Rio de Janeiro, e aí a mulher ligou pra mim e orou, Reinhard, durante 30 minutos. Orou, 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 e ela virou e falou assim, ó, Gustavo, depois da minha oração eu tô tentando interceder por você, mas eu vejo a nuvem negra no seu caminho pros Estados Unidos. Eu acho que você não vai conseguir o visto. Aí eu, ok, mas você acha que dá pra gente orar pra resolver isso? Ela falou, eu vou orar, mas eu não vejo isso. Eu vejo você indo pros Estados Unidos numa bem melhor. Ela falou desse jeito comigo, você tem uma promessa pra você, que mais tarde será esclarecida pra mim. Parou aí. Terminou uma conversa, liguei pra minha mãe. Seu pai tava vivo nessa época já ou não? Não, meu pai já tinha falecido. Meu pai faleceu quando eu tinha 17 anos. Essa aí eu tinha 18 pra 19. Era 31, era 29 de dezembro e eu tinha 18 anos. Eu faço aniversário todo fevereiro de 13. Sexta-feira, 13 de fevereiro. Quando dá na terça-feira, 13. Aí, beleza. Encaminhando pra lá, Renato, desligamos a ligação, falei com a minha mãe. Falei, ô mãe, como é que você deixa uma mulher dessa me ligar? Pra falar que eu não vou conseguir visto? Isso é ridículo, tô indo tentar o visto pela primeira vez, tô super tenso aqui, etc. Minha mãe, ah, meu filho, mas ela falou que ela vai interceder por você, blá, blá, blá. Ok, tentei o visto, o cara começou comigo por um minuto e meio. Perguntou o que que eu fazia e o que que eu ia fazer nos Estados Unidos. Eu falei pra ele e ele respondeu, pô, negou o visto. Só que eu sou um cara que eu nunca fui afetado por essas coisas, entendeu? Então eu voltei de boa. Eu tinha uma namorada gostosa, então tava tranquilo. Voltei pra casa, tava com a minha namorada, não queria deixar ela e etc, blá, blá, blá. E a minha mãe foi, recebeu essa profecia. Faltando duas semanas, ô Renato, pra eu receber o meu gringar, minha mãe tinha aplicado e falou assim, Gustavo, fica tranquilo. Já conversei com o advogado, fiz a aplicação do seu documento. Em menos de um ano pra dois anos, você pega o seu gringar. Aí eu falei assim, ok mãe, não quero discutir com isso, que eu não quero botar fé nesse trem. Eu quero continuar a minha vida normal. O que aconteceu foi o seguinte, um dia eu recebo um documento na minha casa dizendo que o meu processo foi aprovado e que eu deveria ir pros Estados Unidos. Que eu estava apto a ir pros Estados Unidos. Certo? Ok. Recebi o documento, li aquilo, falei, mãe, tá aqui dizendo isso aqui, isso aqui, isso aqui. Faltando duas semanas pra mim ir lá, tem uma entrevista que a gente faz, mas essa entrevista é só pra checar que você existe, que você é de verdade, você não é uma pessoa fake. Aí vão lá, tiram o seu digital, brincar a porra toda, blá, blá, blá. E eu lembro que essa mesma mulher ligou pra minha mãe e falou assim, Maria, eu tive uma profecia que um dos seus filhos vai ser o homem mais rico da história da sua família. Eu lembro disso como se fosse ontem. Ela falou, um dos seus filhos, eu não sei qual dos três vão ser, E sua família agora é fundida, né? Porque às vezes você ser o cara mais rico da família, tem um cavalo, né? Depende da família, né? Não, veja, a minha família, a minha família não é uma família de gente rica, mas também não é de gente pobre. Meu avô foi prefeito na cidade de Matias do Abado, ele tem uma terra, ele tem umas coisinhas. Sabe aquela família que você tem tudo? Você tem escola particular? Sabe aquela família que você tem tudo, mas você não tem dinheiro? Consegue entender o que eu tô querendo dizer? Aquela família que tem... Não, mas é isso. Uma coisa é a mulher de chegar pra um cara que tem avô fazendeiro, bisavô prefeito, não sei o que lá, dizer que você vai ser o cara mais rico da sua família. E a outra é a família de fodido, que às vezes o cara ser mais rico da família é comprar uma moto, né? Mas olha que interessante, ela não disse nesse sentido. Ela disse que eu seria um dos homens mais ricos, eu seria o homem mais rico da família e seria o maior dentre os que tem o meu nome. É um dos filhos dela, não sei, pode ser meu irmão, os meus irmãos também. Um irmão meu faz medicina no Brasil, ó, Matheus. Ele ainda não veio pros Estados Unidos, mas ele veio esse ano que está o documento dele. O Pedro faz fisioterapia. Mas faz pagando ou faz de graça? Não, Matheus passou. Não, Matheus passou. Ninguém vai pagar faculdade pra ele, não? Eu deixei isso bem claro. Mas isso aí, rapaz, inclusive os médicos brasileiros que fazem os steps aí ganham mais do que qualquer residência aqui. Você está ligado no esquema do step, né? Você sabe quanto é a hora aqui pro médico fazer no overtime? O dia? Eu faço a mínima ideia, velho. É 3 mil dólares a hora, meu amigo. Não, depende da especialidade também, né? É, exato, exato. Um médico de emergência ou cirurgião cerebral é igual, não é isso ou não? Exatamente, depende da especialidade. Mas o dinheiro aqui rola muito solto. Renato, pra você ter ideia, um plumber aqui, um cara que mexe em... Encanador, na linguagem brasileira. O encanador aqui nos Estados Unidos, a média de faturamento do encanador aqui, você vai pesquisar isso no Google, é mentira. O que está lá é mentira. Eu estou por dentro do mercado, eu conheço o mercado, eu vejo todo dia. Eu nunca conheci um plumber profissional com carteira de plumber, ou seja, igual a building license, carteira de plumber. Eu nunca conheci um plumber que faturasse menos de 200 mil dólares o ano. Mas carteira, normalmente, é municipal ou estadual? É, ela vale em todo o Estado Nacional. Mas, mas, peraí, ela vale em todo o Estado Nacional, mas a depender de onde você for trabalhar, eles vão pedir alguns outros requerimentos. Por exemplo, e geralmente quando o cara forma pra plumber, ele vai efetuar a função só no Estado, o tempo dele, né? Ele vai estar só no Estado dele. Ele não vai viajar pra New Jersey pra fazer um H, não compensa pra ele. Tá entendendo? Não, mas às vezes o cara se muda, né? Sim, e você tem, você chegou a tirar essas habilitações, quanto é que custa tirar uma porra dessa? Demora quantos meses? Porque, com a gente, tudo aí é licença. Tem que ter licença pra tocar no Rio, licença pra telhado, licença pra caralho é todo, né? É licença pra tudo, mas é tudo muito simples. Quando eu falei pro americano que a drive license no Brasil pegava como 5, 6 meses, ele não acreditou. Ele falou, o quê? Eu falei, é pra tirar uma carteira nos Estados Unidos, no Brasil, se você for trabalhador, você só tem tempo pra frequentar duas aulas por dia, você vai demorar 4 meses, certo? Ou tô mentindo? Rapaz, com muita sorte, viu? Dois meses é muita sorte. Se você for falar aula teórica, prática, é processo de 4, 5 meses, velho. Processo de 4, 5 meses. Só que, no Brasil, nos Estados Unidos, não, nos Estados Unidos você marca a prova, eu quero fazer a prova tal dia, você faz uma aula se você quiser. Isso aqui em Massachusetts. Tem estados que não precisa fazer prova nenhuma, você só vai lá e fala. Entendeu? Você só vai lá e faz. Aqui em Massachusetts, eu fui fazer minha prova de habilitação e eu dirigi aqui um ano com o sem carteira, porque eu tive um acidente, eu não sabia dirigir, mas como eu era o único que tinha documento... Mas tinha carteira do Brasil, você tinha carteira do Brasil, não é isso? Não, não, nunca tive carteira no Brasil. Minha família é extremamente tradicional, você não pega um carro pra dirigir se você não tiver carteira. Mas você pegou a sua residência aí? Como? Você casou com um viado? Como é que você fez? Não, eu não casei com um viado não, Renato. E nem com a dona da Macy's. Você casou com o quê? Como é? Você fez como? A minha mãe casou-se com um americano ex-militar que serviu à Marinha, um cara extremamente louco. Ah, sim. Extremamente louco. E o cara te adotou? É, o cara foi como adotou. Olha que interessante. Eu peguei documento, primeiro que todo mundo da minha família... Os irmãos pegam primeiro com a mãe. Sabe por quê? Porque nos Estados Unidos tem uma lei de criança que é assim, funciona dessa forma. Se a minha mãe casou com um cara, ela já pode aplicar pra um brasileiro no outro dia. Ah, lógico. Casou, já pode aplicar. Aí o dela demora mais que o das crianças, porque as crianças não podem esperar muito. Tem um prazo até 21 dias. Inclusive, quando foi aplicar pro meu documento americano, uma coisa que pouca gente sabe, o advogado falou que não ia dar certo. Porque a minha mãe ia aplicar, porque é só até 21 anos. Você não pode passar de 21, você não consegue. Então, só até 21 anos, você vira cidadão americano, você consegue o gringar. Eu estava há duas semanas de fazer 22. Duas semanas. O advogado falou, Maria, você vai gastar dinheiro à toa. Os processos não processam nesse tempo. Aí eu falei pra minha mãe, assim, mãe, não faça que não dá tempo. Ela falou assim, Gustavo, eu vou fazer. Imagina se ela tivesse ouvido o otário aqui. Eu jamais teria mudado minha vida. Você até falou de Olavo. Você chegou a acompanhar algumas aulas do coffee, alguma coisa assim? Meu Deus do céu, eu fiz o coffee. Eu conheço o Olavo com profundidade, o pensamento do Olavo. Os quatro discursos. Então você fez seu necrológio, obedecendo a ordem de que você ia ser o cara mais rico da família, não é isso? Eu fiz, mas sem o negócio da fama, né? O dinheiro, o meu negócio do dinheiro. Qual curso você recomendaria pra alguém que quisesse migrar, o cara novo, assim, com 18, 19 anos, que curso você recomendaria o cara fazer? Porque o cara fazendo curso de pedreiro, de eletrotético, de estar acondicionado... Eu quero conversar te vendo, Renato. Se o cara fizesse um curso qualquer, ele ia ter que buscar a certificação aí. Se hoje, se você tivesse 18 anos, se fosse para os Estados Unidos, você queria fazer curso de quepe pra ir? Operar máquina? Rede de alta tensão? Antes de vir pra cá, inglês. Sem inglês é impossível você alcançar um pagamento muito grande. O salário que eu ganho... Isso vai ser house cleaner a vida inteira, exatamente. House clean não tem problema, CC. House clean dá muito dinheiro, Renato, desde que você tenha seu próprio schedule. Se você não tiver seu schedule, você vai trabalhar para os outros há 150 horas o dia, isso não é nada. Não, você está fudido. Você tem que ter pessoas que confiem em você. Foi o que a gente falou. Para você botar alguém dentro de sua casa, você tem que confiar pra caralho nessa pessoa, não é isso ou não? Exato. Exato, exato, plenamente. Mesmo com câmera, o cara chega lá, rouba a porra, dói de cabeça do caralho, não é isso ou não? Exato. Ô, Renato, é tão central isso aqui que nos Estados Unidos... Eu já estive em casa de cara fazendo obra, Renato, que eu supo o terceiro piso e eu tenho que ligar para o cliente para falar com ele, ó, é o seguinte, tem aqui 50 mil dólares em espécie aqui, o que eu faço com esse dinheiro? Porque vai vir uns meninos trabalhar aqui, eu gostaria que eles não vejam esse dinheiro aqui. Eu tenho que falar com o cliente isso. Aí o cliente, ah, quer a bota na gaveta aí para mim? Foda, né? 50 mil dólares, rapaz. E você está lá, o funcionário ganhando 15 dólares a hora. O que você acha que ele vai fazer? Vende 50 mil dólares, não tem câmera nenhuma. É, porque a maioria das casas de classe média para cima nos Estados Unidos, hoje em dia, tem tudo câmera, sensor para caralho, né? Vende os kitzinhos até no mercado, na internet, é baratinho, né? Você tem ideia? Eu fui trabalhar na casa, eu fui trabalhar na casa da menina, Melvin, que é o sobrenome deles. Casa gigante. O cara, Renato, ele é especialista em produção de motor de carro. Ele recusou trabalhar na Tesla, ele gosta de trabalhar na Lamborghini, e ele recusou de trabalhar na Tesla. E ele trabalha na Lamborghini. Ele constrói motor de carro, sabe? Ele é um especialista nisso. É um cara que fuma maconha o dia inteiro. Ele é viciado em maconha. Aí eu cheguei na casa dele, estou conversando com ele, e ele tem uma família. Mas medicinal legalmente, né? Legalmente, medicinal. Legalmente. É, legalmente. Explicar isso para a galera, que a maconha ilícita nos Estados Unidos quase sumiu. Hoje em dia, inclusive, não é porque... Não existe. É porque a maconha foi... Os Estados Unidos criaram um mercado de maconha legal. É muito mais caro do que legal, só que a potência dela, a qualidade... Quando o cara compra maconha aqui no Brasil, é uma porra fedendo a mofo, porra. Tem que falar... Eu vou te falar. A primeira vez que eu usei maconha aqui, eu não sou usuário de maconha, eu não gosto de maconha, mas a primeira vez que eu usei maconha na minha vida, Renato, a primeira vez que eu usei maconha na minha vida aqui nos Estados Unidos, eu pensei em suicídio. Eu pensei em matar. Eu fumei maconha aqui num bom... Um skunk miserável. Eu fumei, é tão forte que eu pensei em suicídio. Eu falei assim, puta que pariu, velho. Minha vida está uma merda. Eu vou me matar. Aí eu falei, não vou usar essa porcaria nunca mais e nunca mais usei. De vez em quando, você está com uma menina muito gata, ela quer fumar. Todas as mulheres aqui usam maconha. Ficou uma coisa assim, natural. O Olavo costuma dizer, está uma piada dele, que eu acho muito engraçado, que maconha para fins medicinais é como dar o culpa com a hemorroida. Eu acho essa sensação. Ai, meu Deus do céu. Então, isso aqui é bem natural na juventude americana. Isso é bem natural.